Pois é, a captação de voos para o estado tem sido bastante discutida no evento. Alguns benefícios foram anunciados, mas muito mais precisa ser feito. Da redação, quem traz as informações pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, uma das informações é que Natal vai ganhar voo direto para Recife a partir de dezembro. A Gol confirmou essa informação. Serão seis operações por semana. Outra novidade é um voo charter durante a Semana Santa a partir do Uruguai. Também está sendo estudada a possibilidade de conexão de Recife para Natal a partir de um voo vindo de Frankfurt, na Alemanha. Mas empresários do setor do turismo do Rio Grande do Norte ainda reclamam do baixo número de voos. A principal reivindicação é a desoneração do querosene de aviação para atrair o interesse das companhias aéreas. A medida já apresentou resultados em estados vizinhos. O Ceará conseguiu voos internacionais para Miami e Buenos Aires, por exemplo. Além do aumento de voos nacionais com destino à Fortaleza. A Paraíba também aumentou a frequência de voos e Pernambuco anunciou que vai implantar a medida. Já o governo do nosso estado alega dificuldades financeiras para reduzir o imposto. Mas afirma que tem apresentado propostas sobre o assunto para as empresas aéreas. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E a principal medida, Jânio, que a gente espera com essa atração de novos voos é que caia o preço da passagem para quem sai de Natal para outro destino. Não é incomum a gente ver quem vai pegar voo em Recife, até mesmo em João Pessoa, porque em Natal está muito mais caro. Pois é, olha, nos anos 70, início dos anos 80, Maceió era um dos destinos mais procurados no Brasil. As praias de Alagoas, praias lindas, continuam praias muito bonitas, era uma atração internacional. Não teve investimentos, apoio das administrações e hoje não está competindo com outras capitais, com outros estados do Nordeste. Nos anos 80, com a construção da Via Costeira, no governo de Tarcísio Maia, e principalmente com a Improturne, na administração de Zé Gripino, através de contatos e de investimentos com empresas internacionais, se criou condições para tornar Natal um dos destinos mais procurados do Brasil. E do Nordeste, ninguém tem dúvida nenhuma, os investimentos feitos, a infraestrutura, hoje com mais de 30 mil leitos, eram pra ter dado continuidade a essa condição de competitividade natal entre os principais destinos, o Rio Grande do Norte, entre os estados mais procurados. Há algum tempo já vem essa crise. Teve uma época que tinha voos aí vindo da Escandinávia, da Europa, de vários países, e se criou aquela expectativa que ia ser a porta de entrada para o Brasil, até para a América do Sul, principalmente depois do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a visibilidade da Copa do Mundo, mas isso na realidade não ocorreu. Não tem ocorrido, enquanto o Ceará, conseguindo realmente voos novos aí, através principalmente da desoneração, do ICMS, do querosene, Pernambuco, Paraíba, e no Rio Grande do Norte, está aqui meio que travado por conta de uma decisão. Como se alguém ficasse ali com um lápis grafite, com uma borrachinha, o ICMS, o ICMS, aí apaga aqui. Quando a gente já tem planilhas, já tem qualquer bom planejador, em condições suficientes para mostrar que o dinheiro que não está entrando ali do ICMS, que fica fazendo aquela continha, ele entra com a desoneração no setor hoteleiro, em todos os setores que hoje a economia do Rio Grande do Norte, além de outras atividades, tem no turismo um dos seus principais setores. Mas, infelizmente, esse problema, outros, certamente, tem, mas não com essa dimensão, se não for resolvido, fica difícil a gente pensar em Natal, em o Rio Grande do Norte, resgatar essa competitividade que já teve. Se não foi feito nesses últimos três anos, é improvável que, faltando dois, três meses para o final dessa administração, tenha uma decisão dessa, mas não é impossível. No entanto, para aqueles que estão disputando o cargo para assumir o governo do Rio Grande do Norte a partir do dia 1º, eu acho muito importante, ainda dá tempo, estamos numa campanha eleitoral, de vermos qual é o que apresenta realmente o melhor projeto que possa ser executado, não apenas na desoneração do ICMS, falta muito mais do que isso, mas para o projeto de resgatar essa condição de competitividade que Natal, que o Rio Grande do Norte já teve.